Um homem morreu depois de ser atropelado por um ônibus hoje de manhã na MGC 491 em Varginha. O motorista da empresa de transporte que estava vindo para Varginha contou que teria sido surpreendido pelo homem que estava no meio da pista. O motorista do ônibus foi encaminhado pelos bombeiros até a UPA em estado de choque. A perícia esteve no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Varginha. A polícia vai investigar as circunstâncias desse acidente. Na rodovia, gente, ali não dá para fazer caminhada nem na beirada, quanto mais no meio da pista, né? Vai saber o que aconteceu, só a perícia para dizer.